Isto aqui parece resto mortal de algum motor, isto? Consegues ver? Parece ser, não tenho certeza. Estou neste instante a pisar um lugar onde é completamente impossível um ser humano pisar até uma dada hora porque aqui fica cheio de água e estes barcos que tu vês aqui começam a flutuar por cima da água. Bem-vindo família a este vídeo, eu vim cá para vir te mostrar o que é que existe um pouco por aqui e o que é que existe por debaixo das águas, o que é que ficou ao longo do tempo submergido e o que é que a água está a fazer com a estrutura que ontem foi importante. Eu estou em vilanculos para poder te contar histórias de algumas coisas que aqui existem que sejam importantes, já sei o que é, e que você é digno de saber dessas coisinhas. Se está a gostar dos vídeos daqui do canal, clica no like, inscreva-se, ativa o sino de notificações e estes vídeos aqui costumam custar um bocadinho caro, por isso eu peço encarecidamente que você me ajude clicando no like, inscrevendo-se, ativando o sino de notificações e já agora vou te apresentar a primeira estrutura que eu não sei o que é que ela é que com o passar dos anos acabou perdendo para a força da natureza. O sal fez das suas e ainda continua fazendo das suas. Isto aqui parece ser resto mortal de algum tipo de barco e você é muito bem-vindo a este canal. Um pouquinho de ventania é normal porque eu estou no lugar onde vivem as águas. Grandes embarcações estão aqui atracadas. Estás a ver aquilo ali? São barcos de grande porte, são barcos motorizados e que tais barcos esperam que a água suba para poderem se mover de um lado para o outro. E ali é o porto onde são feitas as cargas e descargas de alguns produtos e é de onde as pessoas sobem para poderem ir lá para as ilhas. As ilhas estão lá. Lá existem ilhas que cobram até 5 mil euros por noite, entende? Tipo, diária lá são 5 mil euros. Então, muito cuidado porque as coisas não são lá tão baratas. Então, Moçambique não pode ser essa coisa pobre que se diz. Ok, olha só para esta estrutura aqui de um barco abandonado. Este barco aqui, com certeza, era um cargueiro e foi muito importante para a execução de algumas obras aqui. Agora, eu não entendo o que é esta coisa aqui. Esta coisa, eu não sei qual é o nome dela. Se tu souberes qual é o nome dela. Isto aqui parece ser um motor, algum tipo de motor que foi deixado para trás e que este motor funcionava para o coiso, o barco em questão. Consegue-se entender? E esta é a estrutura base do próprio barco e eles usavam algum tipo de cimento aqui, este cimento aqui. Olha, é um pouco perigoso aqui porque é só capaz de ser picado assim, tipo, facilmente. Olha só para esta estrutura aqui. Isto aqui é cimento e aquelas são madeiras que foram compondo o barco ao longo dos anos. E ali temos aquela outra parte que não sei. Acho que aquela parte é a parte mãe. Porque do jeito que está à espera, eu me aproximar um bocadinho para cá para poder te mostrar isto. Ok, esta parte aqui provavelmente fosse a parte onde ficassem os motores e tal. Razão pela qual nós temos isto aqui. Isto aqui parece resto mortal de algum motor. Isto, consegues ver? Parece ser, não tenho certeza. E isto aqui com certeza era algum tipo de motor. Isto, do jeito que está isto, isto aqui, família, como não pode ser algum tipo de motor. Então, foi útil isto aqui para alguma coisa. Só que aqui o estresse é de não haver, veja só para isto aqui. O estresse é de não haver gente que conheça a história, viva. Para tu saberes a história daqui, tu precisas fazer uma grande pesquisa, sei lá onde e tal, e procurar várias pessoas durante vários anos, entende? Então, é um pouco complicado tu saberes todas as coisas de forma única, entende? Então, aqui é o outro lado do barco e veja só do jeito que a coisa está. Está toda ela assim, entende? Então, isto aqui está abandonado agora e com o passar dos anos, daqui a mais 10 anos, isto aqui vai sumir. Estes ferros aqui vão ter sido já comidos. Não, os ferros ainda são resistentes. Vamos lá ver um pouco a espessura. Isto aqui, isto aqui talvez se destrua esta base aqui, com o passar dos anos. E aqui, isto aqui ainda vai resistir. Estes ferros aqui vão resistir por mais alguns anos. E este ferro aqui, este já está frágil, este aqui, mas ainda dá para aguentar por alguns anos. E está enterrado aqui. Aqui tem uma coisa que sustenta a razão pela qual, está a ver? Eu estou a aplicar o máximo de força que eu, está a ver? E está enterrado aqui. Então, isto aqui vai levar um bocadinho mais de tempo, entende? Então, está a ver? Ainda está duro. Então, por aqui, eu acho que aqui estas coisas aqui sejam gaiolas, onde entram alguns peixes daqui. Os peixes gigantes, eles colocam isto aqui, estas âncoras aqui, aprisionam a gaiola no chão, ok? Para não permitir que as coisas fiquem de qualquer maneira. Então, metem algum tipo de isca aqui dentro e o peixe entra por aqui, de tal forma que já não consegue ter a saída, entende? Então, com as âncoras assentes ao chão, eles conseguem ver, conseguem ter isto aqui quando a maré baixa. Basta baixar a maré, eles vêm e tiram o peixe. E aqui, a mesma técnica se usa, entende? Então, o peixe que entra aqui é um certo tipo de peixe que é atraído pelas coisas que eles colocam aqui. Então, pelo litoral, no próximo vídeo, vou te mostrar como é que estão os barcos aqui. E tentar te mostrar uma parte da construção dos barcos, porque lá do outro lado, está-se a construir barcos. E vou tentar chegar para lá, nada combinado com as pessoas e pode ser que elas neguem. Mas vou tentar fazer de tudo para poder te mostrar. Então, estás a ver? Esta parte toda aqui é o litoral. E esta parte toda aqui, que está sem nada, é uma parte que se preenche com água. Até chegar lá, tipo, começar a beijar um pouquinho os hotéis lá do outro lado. Só que, do jeito que está agora, está um pouco tranquilo, porque, vamos lá, a maré está muito baixa. E eu vou tentar chegar ali. Vou passar por estes barcos. Consegues ver estes barcos aqui? Super grandes. E vou te mostrar os motores de perto e depois tentar fazer um zoom para te mostrar lá, porque eu consigo ver as ilhas. E são ilhas muito, muito caras, só para ires para lá. Os trips começam, tipo, as viagens, tipo, o preço da passagem começa dos 100 a 150, 200 dólares. Depende daquilo que tu queres. Aham, estás a ver aqueles ali? Estão a ver de algum tipo de ilha, aqueles lá. Espero só te mostrar. Há um barco que vem lá do outro lado. Ok, ele quando estiver aqui perto, eu te mostro para poderes ver bem. Antes, vai vendo, estas são opções baratas de barcos, que tu podes subir sem gastar muito dinheiro e conseguir ir às ilhas. Só que isto aqui, leva umas 4, 5 horas a tentar chegar lá. Entende? Por causa, talvez, disto aqui. Então, aqui estão barcos a motor. Ah, são barcos a motor. Entende? Então, ali estão, ali. Ok, aquele barco já está ali na água. Estão a tentar organizá-lo, provavelmente para usá-lo na saída de hoje. E aqui, está mais um barco. Agora, o barco do qual eu estou a falar a motor, é aquele ali. Eu não sei se dá para ver, ok? Além, tem meio vagabunda, mas dá para ver. E lá no fundo, tem aquelas ilhas. Lá é onde existem as ilhas. Lá, se tu és pobre, família, nem vale a pena pisar. Então, celebridades, políticos, criminosos, que tenham muito dinheiro e homens de grandes negócios, é que vão para lá. Estás a ver o barco? Ok. É que vão para lá, usando aquele tipo de barco a motor, para poderem fazer os seus negócios ou para poderem passar um tempinho. Estás a ver o que são 5 mil euros? 5 mil euros, família, é um dinheiro suficiente para eu e minha família vivermos por pelo menos um bom período, entende? Tudo bem que quando tu ganhas dinheiro, já começa a ser tanto esse dinheiro que és capaz de gastar em um mês. Mas para aquilo que sejam as necessidades diárias, pelo menos uns 5 meses dá para viver com 5 mil euros, entende? Tipo, numa família que tenha gastos exagerados, às vezes, entende? Então, é muito dinheiro. Então, orçamento de... Quer dizer, dinheiro de 5 meses, tu acabas em uma noite, apenas ali, entende? Então, é assim. Agora, por aqui onde eu estou, não dá. Este lado aqui não dá, porque é o coração do mar. Não dá para vir nadar aqui, não é seguro. Mas existem algumas pessoas que vão pescando. Vou tentar chegar num lugar lá, mas isso vai ser para o próximo vídeo, porque eu quero que tu vejas estas coisas de forma muito completa ou de uma maneira muito completa. Então, aqui, estes barcos aqui são usados para poder se pescar e carregar coisas ou até são uma solução, servem como uma solução barata para aqueles que não tenham, vamos lá, 150 dólares para poderem atravessar durante 20 minutos até lá do outro lado das ilhas. Hoje eu fui convidado para poder atravessar para lá, mas porque hoje é domingo no dia em que estou a gravar e eu tenho que regressar na segunda-feira e eu estou com um amigo em casa dele e eu não fiquei com ele no sábado, porque ele tem um emprego que lhe priva o meio-dia do sábado e tal. Então, no final do dia não deu para gravar absolutamente nada, porque do nada, Deus entendeu que tinha que começar a chover aqui. Começou a chover um pouquinho, depois o mar começou a ficar agressivo e não deu para captar absolutamente coisa de qualidade. Então, acabei interrompendo as gravações. Então, fica para a próxima. Da próxima eu vou te mostrar como é que é feita a travessia daqui para lá, entende? Então, estou a tentar negociar as coisas tudo de uma forma que eu possa trazer as coisas para ti. Então, para que mais projetos bons venham? Para que eu tenha drone, para que eu tenha uma edição de qualidade, porque agora eu vou lidar do jeito que dá e é preciso que tu apoies e a tua forma de apoiar é simplesmente assistindo. Então, estas coisas aqui estão aqui. Esta praia não é agressiva tanto quanto as outras praias. Por quê? Porque lá no fundo tem algo que quebra as ondas do mar e tal coisa que quebra as ondas do mar chama-se ilha. As ilhas batem as ondas e as ondas só existem fortes lá para aquele tipo de surfe radical lá do outro lado, entende? Então, é assim como a banda toca. Então, atualmente estes barcos aqui são os que vão para o alto mar e fazem a pesca. mas é preciso que haja cuidado e eles todos aqui, eles têm hora para pescar, tem dia para pescar, tem a mesma regra. Se tu procuras um pescador aqui e dizes eu quero peixe, ele te diz não tenho peixe e diz até domingo e achas que ele está mentindo. Vais procurar um outro pescador e ele vai te dizer a mesma coisa que não tem peixe e até domingo. Eles pescam de maneira muito organizada. Este lugar aqui existe muito rigor, entende? Pescaria aqui é profissão, respeita-se muito, por isso que existem leis que protegem tanto os animais aqui da costa quanto os próprios pescadores. Então, as leis são únicas e essa é uma coisa muito tranquila, ok? Então, família, eu não sei qual é a tua apreciação com relação ao vídeo de hoje. Se for boa, eu espero que clique no like, inscreva-se, ative o sininho de notificações e estas são as embarcações em questão. Eu quero te mostrar como é que é, como é que está o porto atualmente, ok? O porto atualmente, onde fica o hotel Dona Ana. Se é que estás a assistir os vídeos em sequência, sabes o que significa Dona Ana. Eu estou em Vilanculos, em Ambani. Custou um dinheirão produzir este vídeo aqui, não sei se o fogo está bom. Custou um dinheirão produzir este vídeo aqui, então se puder clicar no like porque o teu dedo não vai cair. Faça isso, inscreva-se e faça de tudo para podermos nos avistar. Ok, tem uma coisa aqui, tem uma amésua aqui, tem uma amésua aqui, geralmente. Eu acho que as amésuas são apanhadas neste lugar. Opa, já apanharam. Só tem carcaça. Ah, santo Deus, minha mãe. Olha só, olha, acho que o fogo não. O fogo só quer detetar minha face. Ok, mas aqui está. Eu achei que houvesse carne aqui, não tem. Infelizmente. Então, é isso. Família, se tiver gostado deste vídeo, você já sabe o que fazer. Vamos nos enxergar no próximo vídeo. E justamente agora, espero só te mostrar para poderes ver. Justamente agora, eu vou gravar vídeos ali, naquela ponteca ali. Estás a ver? Ali serviu como porto durante muitos anos. Só que agora não está naquelas condições primárias. E tem um pessoal a pescar ali. E você não vai querer perder isso. Estamos juntos. Inscreva-se para mais vídeos. Estou a andar assim porque estou de chinelos, com medo de ser picado por alguma coisa. E eu quero me manter seguro. E mais um barco, daqueles barcos que eu falei. Esses barcos artesanais. E aqui está. Este barco aqui é de fabrico manual. E cá vamos nós. Até já. Vamos nos ver no próximo vídeo. Fui.